Após o anúncio de sua saída do Vasco, Caio Lopes fez um post em suas redes sociais na tarde da última sexta-feira, 21, para se despedir do clube carioca. O volante de 21 anos possui contrato com a equipe cruzmantina até o dia 31 de janeiro. No entanto, seu empresário e a diretoria vascaína não chegaram a um acordo e por isso, o jogador não jogará no time nesta temporada. Em sua mensagem de despedida, o jogador garante que sai do clube sem nenhuma mágoa. Nesse momento se faz necessário acatar, sem ressentimentos, as decisões tomadas e respeitar o fim de um ciclo. Não tenho como agradecer a todos nominalmente, mas saibam, colegas, funcionários e torcedores, que levo todos no coração, diz um trecho da publicação. O volante possui passagens pelas seleções de base e foi um dos atletas mais badalados da base do Vasco nos últimos anos. Além disso, por ter passaporte europeu, a expectativa em São Januário que ele poderia, inclusive, render uma boa venda no futuro. No entanto, ele deixa o gigante da colina com apenas uma temporada no profissional, 22 partidas disputas e um gol marcado. Em entrevista ao Globo Esporte, o empresário de Caio, Cacau Lopes afirmou que a proposta de renovação e empréstimo sugerido pelo clube carioca não era interessante. Além disso, afirmou que o clube deixou claro que não havia interesse esportivo no atleta e que tudo o que foi dito daria margem à interpretação de que foi o jogador que não desejava renovação de contrato. Abaixo o texto de Caio Lopes na Íntegre, todo mundo sabe o que o Vasco significa em minha vida. O Vasco me formou como cidadão e como atleta, passando mais da metade da minha vida dentro desse clube e, apesar de momentos difíceis, são muitas as memórias felizes. Sou muito grato por ter tido a oportunidade de fazer parte dessa história gigante. Nesse momento se faz necessário acatar, sem ressentimentos, as decisões tomadas e respeitar o fim de um ciclo. Não tenho como agradecer a todos nominalmente, mas saibam, colegas, funcionários e torcedores, que levo todos no coração. Me sinto como um filho que sai da casa dos pais para ganhar o mundo, mas que sabe que as portas estarão sempre abertas. Agora, é colocar em prática todo aprendizado de todos esses anos e ir em busca dos novos objetivos e desafios. Obrigado, gigante da...